de uma longevidade muito maior e uma vida com muito mais possibilidade de exploração do mundo. A grande questão que eu sempre chamo muito a atenção é que sempre se fala em intervenção para perda de peso, em primeiro lugar, nós temos que pensar se nós estamos intervindo para perder peso com um indivíduo obeso ou com um indivíduo sobrepesado. Isso já determina uma diferença enorme na abordagem nossa e nas propostas de treinamento e de exercício. Em segundo lugar, e aqui nós vamos falar e pensar a todo momento no indivíduo obeso, pode ser o obeso grau 1, o obeso grau 2 ou o obeso grau 3 ou mórbido. Outro ponto que tem que ser pensado em relação à proposta de treinamento para esses indivíduos é ele é um obeso, seja qual for o nível de obesidade dele, mas ele é um obeso com história de movimento e de exercício ou ele é um obeso sem essa história. Ao longo da vida dele, desde a infância, ele praticou atividade ou exercício físico ou nunca praticou, nunca teve um menor nível de envolvimento com exercício. Isso também já determina uma diferença fundamental nas propostas de intervenção prática e isso é algo que tem que ser pensado a todo momento, senão nós vamos sempre achar que um único modelo, uma única proposta de treino e de exercício atende a todos os interesses e, acima de tudo, agrada a todos. Isso realmente não existe e, obviamente, não existe. Portanto, pensando nisso, é uma questão fundamental para a gente na intervenção com o indivíduo obeso, vírgula, principalmente aquele com baixo nível de vínculo afetivo com o exercício, aquele que praticamente nunca se envolveu com atividade ou exercício, desde a escola, nunca teve grande experiência com a prática do exercício. Uma coisa que nós temos que pensar muito é isso aqui, o papel do repertório motor na aderência desse indivíduo aos programas de treino, voltados aí para perda de peso. Eu costumo sempre dizer para os alunos, em qualquer ambiente que seja, graduação ou pós-graduação, que, em primeiro lugar, o melhor programa de treinamento que vai existir para um indivíduo obeso é aquele em que ele fique no programa. Então, o melhor programa que existe é o que ele vai aderir. Depois disso, nós temos que pensar em todas as questões técnicas, científicas e do conhecimento construído cientificamente para a melhor intervenção, para que ele tenha, a partir daí, o melhor resultado. Não de perda de peso, mas de melhora dos seus níveis de condicionamento físico ou de aptidão física, porque é isso que vai garantir com que ele mantenha esse peso perdido. Portanto, só existe uma possibilidade de você manter peso perdido por meio do exercício. É você estar aderido à prática, realizar o exercício sistematicamente e de maneira absolutamente espontânea. Isso não pode ser uma obrigação, isso não pode ser um fardo, uma cruz que ele tenha para carregar. Se essa for a relação dele com o exercício, ele vai parar muito em breve. E aí, tudo que foi alcançado, tudo que foi conquistado, vai ter sido perdido. Essa possibilidade a gente tem que tentar reduzir ao mínimo. Então, vamos pensar justamente nisso. O que significa esse repertório motor e como a gente trabalha isso para garantir melhores níveis de aderência. E aí, pensar o programa de uma forma mais técnica. Eu sempre chamo muita atenção em relação a isso, porque discute-se muito em termos de intensidade de treino, de exercícios que vão ser feitos, de metabolismo de gordura. Isso é um aspecto, talvez, o menor do todo. Por quê? Porque o que nós temos que garantir é condições desse indivíduo que não gosta de exercício, ficar. E a partir daí, extrair o melhor nível de benefício. Então, quando a gente pensa o paradigma do repertório motor na aderência, o primeiro ponto em que nós temos que pensar é isso. O que é repertório motor? Estamos falando no paradigma do repertório para garantir o maior nível de aderência desse indivíduo à prática da atividade do exercício. Então, o que é isso? Repertório motor é isso aqui. É a quantidade de habilidades motoras que foram aprendidas pelo indivíduo ao longo da vida dele. Quer dizer, quantos movimentos ele tem aprendidos, incorporados, quantas habilidades motoras ele possui. Isso é um repertório motor dele, igual uma banda que tenha um número X de músicas no seu repertório. Essa banda toca 10, 20, 30, 50 músicas. Cada música que ela toca faz parte do seu repertório musical. E aqui, então, nós temos também o repertório motor. Quantas habilidades cada um de nós tem, cada um de nós aprendeu ao longo da vida. Esse é, portanto, o nosso repertório motor. Eu costumo sempre dizer uma coisa que é interessante e aí vale a pena inicialmente como reflexão para nós. Pense no seguinte, você vai ao show de uma banda e ela tem três músicas no repertório dela. E é uma banda boa, tem uma turma boa, o baterista é bom, o baixista é bom, o guitarrista, o cantor, o vocalista, todo mundo muito bom. Mas ela tem três repertórios. Ela canta a primeira música, lindo, maravilhoso, todo mundo gostou. Toca a segunda música, muito legal. Toca a terceira música e, de repente, repete a primeira. Você já vai ficar meio desconfiado. Por que será que está repetindo? Deve ter alguém pedindo para repetir e tal, porque gostou demais. Aí ele repete a segunda. Repete a terceira. Bem interpretadas. E aí ele volta, toca a primeira de novo. Na terceira sequência dele, apesar de eles serem bons, você vai embora do show. E você não vai dizer que eles são ruins como músicos, você vai dizer o quê? O show estava sem graça. Por quê? Ah, ele só tem três músicas, pouco repertório e eles são bons. O que eu estou querendo dizer? Que um indivíduo com baixo repertório motor fica sem graça. É a banda com três músicas. Nós estamos aqui no mundo para explorar as possibilidades motoras que o nosso projeto biológico permite. Um indivíduo com baixo nível de repertório, com poucas habilidades, com poucos movimentos aprendidos ao longo da vida, fica igual a banda com três músicas. Não dá para explorar a vida de um jeito intenso, de um jeito com maior magnitude de exploração. Eu começo a explorar o mundo que me cerca de uma maneira sem graça. Dá para ser mais, dá para ser melhor, dá para ser mais engraçado, dá para ter mais condições e mais possibilidades de aproveitar a vida. Então, olha só, quais habilidades eu devo aprender ao longo da vida? Basicamente, nós temos dois conjuntos de habilidades, as chamadas habilidades motoras básicas ou fundamentais e as específicas. Quais nos interessam do ponto de vista do repertório de cada um dos indivíduos? O que nos interessam são as habilidades motoras básicas ou fundamentais que estão aqui. Quem são elas? Aquelas que fazem parte do nosso repertório motor, que é comum a todos para a gente resolver grande parte das nossas tarefas motoras cotidianas. Para quem fez o curso de educação física e tal, e lembra da disciplina de crescimento e desenvolvimento, essencialmente, essas habilidades são divididas em três categorias. Habilidades motoras de locomoção, de estabilização e de manipulação. Eu vou trabalhar aqui com duas dessas categorias. As habilidades motoras de locomoção e as de manipulação. E aqui estão elas. Isso aqui, gente, é movimento para a educação física. Então, educação física olha o movimento humano assim. Isso significa as nossas habilidades motoras. Então, a gente tem movimento. A gente se movimenta para locomover, para manipular e para nos estabilizar. Quais são os movimentos ou as chamadas habilidades motoras de locomoção? Andar, correr, saltar, girar, rolar, trepar. Essas são as habilidades motoras de locomoção. Só lembrando que quando a gente fala em habilidades, na educação física, habilidade significa tudo aquilo que é aprendido ao longo da vida. E as habilidades motoras, então, os movimentos que nós aprendemos. Do mesmo jeito, tem as habilidades de manipulação. Arremessar, lançar, quicar, receber, rebater, chutar. Então, esse aqui é o nosso espectro de movimentos. É o que nós vamos aprender ao longo da vida. O que avança em relação a isso? As habilidades motoras específicas. Específicas do esporte. Do voleibol tem a manchete, o toque, a cortada, o saque, o levantamento. O basquetebol tem o jump, tem o drible, tem o passe de peito, o passe picado. O futebol tem o domínio, o passe, o chute e tal. Todas essas demais habilidades, em geral, derivam, se originam dessas básicas. Quer dizer, a construção do padrão motor está aqui. O padrão motor básico está nesse conjunto de habilidades. E delas se derivam todas as demais. Quem tem um padrão motor amplo, pleno, completo, básico, estará pronto para o aprendizado e para o melhor nível de desempenho em todas as demais habilidades motoras específicas. Fica mais fácil dele aprender qualquer coisa do vôlei, do basquete, do futebol, da natação, do handball e por aí vai. Por quê? Porque o repertório motor básico dele ele tem. E quem tem isso aprendido, obviamente, é porque praticou. E se praticou, construiu um conjunto de sinapses, de interações entre as áreas do sistema nervoso central e delas para baixo e de baixo para cima, a ponto de ele ter um nível de controle motor cada vez mais amplo, mais refinado e com muito mais possibilidades de ajuste frente às particularidades daquele momento motor que ele estiver vivendo. Portanto, aqui as possibilidades de realização no domínio motor ficam cada vez mais amplas, cada vez mais ilimitadas. Eu preciso dessas habilidades motoras aprendidas e no seu padrão ótimo, adequado, biomecanicamente mais correto de execução para poder explorar o mundo de uma forma mais ampla, mais ilimitada, mais engraçada, menos sem graça. Olha quanta habilidade. Em geral, um indivíduo sedentário ao longo da vida, desse espectro todo aqui de habilidades, acaba tendo qual? Uma. Andar. É muito pouco para viver de um jeito pleno. É muito pouco. E por que eu digo que é muito pouco? Por um motivo simples e óbvio. O nosso projeto biológico é um projeto motor. O ser humano é um ser motor. Eu sempre digo isso para os alunos. O nosso projeto biológico é motor. Daqui para baixo, o que mais tem é esqueleto e músculo. E o esqueleto é para ser movimentado pelo músculo. No sistema nervoso central, de todo o nosso cérebro, seja nas áreas subcorticais ou corticais, o que mais tem é espaço voltado para o controle motor, para o controle dos movimentos. Tem área de controle motor no córtex, tem área de controle motor abaixo do córtex, tem área de controle motor no tronco cerebral, tem área de controle motor na medula espinhal, e tem um cérebro à parte, que é o cerebelo, para controlar essencialmente os movimentos. Então, o nosso projeto é realmente motor. Nós temos que nos movimentar, respeitar a nossa essência. Eu não posso chegar na idade adulta e ter o andar pronto. Isso a gente chama de maduro, num padrão maduro. Dentro, então, de um processo de desenvolvimento motor adequado, o que é desenvolvimento motor? É o quanto nós vamos tendo de mudança no nosso comportamento motor ao longo da vida. São as mudanças qualitativas que ocorrem no nosso comportamento motor ao longo da vida. Isso é o nosso desenvolvimento motor. O que significa isso? Essas mudanças qualitativas. Essas mudanças qualitativas é o quanto cada uma daquelas habilidades, num dado momento da vida, dentro de uma exploração adequada, de uma estimulação adequada do sistema neuromuscular, ao longo da vida nós vamos aprimorar e vamos atingir um padrão ótimo, maduro de desenvolvimento de todas aquelas habilidades. Em outras palavras, nós vamos aprender todas aquelas. Até quando na nossa vida? Até por volta de seis a sete anos. Essa aqui é o modelo de desenvolvimento motor, a ampulheta do desenvolvimento motor proposto por um dos principais autores da área aí do estudo, da pesquisa do crescimento e do desenvolvimento motor, que é o David Galahou. Isso aqui a gente ensina na faculdade para todos os estudantes de educação física. Até seis, sete anos de idade, todas as crianças deveriam ter todas aquelas habilidades motoras básicas no seu padrão maduro. Ou seja, executando todas elas de um jeito biomecanicamente absolutamente correto e perfeito. Só existe um jeito disso acontecer. É praticando cada uma daquelas habilidades. Isso aqui é interessante, por quê? Na maioria das vezes quando a gente pergunta até que idade vocês acham que isso tudo tem que estar absolutamente pronto? Quase ninguém acerta. Onze, doze, quinze, treze? Não, isso é bem mais precoce. Seis a sete anos. Portanto, toda criança que tenha um desenvolvimento motor adequado, ou seja, que tenha recebido a estimulação motor adequada ao longo da vida, quando ela chegar no máximo até sete anos de idade, ela tem todas aquelas habilidades prontas. Andar, correr, saltar, lançar, arremessar, quicar, rebater, receber, girar, rolar. Tudo isso. Cadê essas crianças? Onde é que elas estão? Com esse nível de desenvolvimento motor que nós vamos chamar aqui de pleno. Talvez você esteja perguntando, ué, mas cadê o obeso nessa história? Começou. Então, repertório é quantas habilidades eu tenho. Para eu ter todas essas e se eu tiver todas aquelas, eu tenho um nível de desenvolvimento motor que nós vamos entender aqui como sendo pleno. na medida em que faltam mais daquelas habilidades, eu faço espontaneamente, naturalmente, cada vez menos. Quem é que brinca de alguma coisa? Quem tem aquelas habilidades. E se eu só tenho andar? Dá para brincar do quê? Dá para brincar de andar. E é uma brincadeira sensacional, maravilhosa, uma delícia. Vamos brincar de andar. E o que é curioso e interessante, quase sempre, e aí algumas barbaridades que a gente não pode mais permitir, em 2019, quase em 2020, acontecer na intervenção, no movimento e do exercício, no âmbito que seja. Alguém é sedentário, procura uma academia, ou procura um personal trainer, e o personal sai com ele para andar. Ou coloca ele em cima de uma esteira, andando. Andar, ele já sabe. Eu preciso incorporar algo mais, e muito mais, para que ele comece a fazer espontaneamente, e sem perceber, muito mais. Então, dá para começar a entender onde nós queremos chegar. Então, é possível atingir a idade adulta com baixo nível de repertório motor, e, portanto, com baixo nível de desenvolvimento motor? Sim. Por quê? Porque você só aprende aquilo que você pratica. O aprendizado ocorre somente com prática da habilidade motor. Aí, com um ano de idade, num processo de desenvolvimento motor normal, o que a gente espera por volta de um ano? Que a criança esteja andando. Se a criança não anda com um ano de idade, um ano e dois meses, um ano e três meses, nós vamos dizer que tem alguma coisa errada com o seu desenvolvimento motor. É possível uma criança, por volta de um ano, um ano e pouco, não andar? Se ela não vir ninguém andando à sua volta, e, portanto, não for estimulada a andar, ela não anda até por volta de dois anos. Por quê? Porque o fato de ela estar vendo gente andando ao lado dela, todo dia, isso já é para o cérebro dela um estímulo. E dentro de um desenvolvimento motor normal, por volta de seis, sete meses, a criança começa a engatinhar. E isso é fundamental para que daqui a pouco ela possa se colocar em pé, que é fundamental para que daqui a pouco ela possa começar a andar. E daí ela deveria continuar o processo de estimulação. E ela está vendo mais gente fazer muito mais coisas. Tem gente correndo de frente, de costas, de lado. Tem gente brincando com bola, chutando, fazendo. Ela deveria continuar o processo. Se permitir continuar o processo de autoestimulação. E daí em diante, os pais podem estimular ainda mais. Ó, andar ele aprendeu. Agora eu quero muito mais. O que mais eu vou fazer com ele? E aí, gente, pensem no seguinte. Quantos pais e mães brincam diariamente com seus filhos? Quanta gente tem brincando em casa? Ninguém precisa ir ao clube para brincar, para jogar. Ninguém precisa ir a uma praça. Pode até ir. Mas eu posso fazer isso no quintal de casa. Eu posso fazer isso no estacionamento do prédio onde eu moro, numa arinha de lazer. Eu posso fazer isso na sala da minha casa. Brincar não exige equipamentos. Se mexer não exige equipamentos. Nós só precisamos de disposição. Mas antes dela, nós precisamos do quê? Habilidades. Senão, só sobra andar. E é sem graça. Então, esse aqui para nós, aquele que chega na idade adulta, com baixo nível de repertório, andando, e mais nada de habilidade, é o famoso analfabeto motor. É o indivíduo que tem um baixo nível de repertório motor. Tem poucas habilidades motoras básicas aprendidas na vida adulta, quando chega na idade adulta. E aí, então, como é que eu posso, a partir daí, identificar o nível de desenvolvimento motor dos meus alunos lá na academia, de um aluno obeso, eventualmente, que tenha chegado para treinar comigo? Esse é o primeiro ponto. Olha, normalmente, as pessoas que têm o que eu chamo de baixo nível de vínculo afetivo com exercício, e, portanto, que são refratários ao exercício, não gostam, ou começam e param, e vocês já viram muitos desses. Em geral, esses indivíduos com baixo vínculo afetivo e refratariedade, são analfabetos motores. Tem um baixo nível de repertório motor, tem um desenvolvimento motor ainda bastante precário. Não tem mais do que uma, duas habilidades motoras aprendidas. É por isso que não gostam. Primeiro, porque nunca praticou. E segundo, porque qualquer coisa que vai fazer agora é um pouco mais difícil para o sistema nervoso central se adequar, se ajustar ao controle motor novo. E isso começa, às vezes, a frustrar um pouco mais. Se quando era criança, que nós já somos naturalmente, né, de maior nível de movimento e de engajamento em atividade física motora, imagina agora, quando adulto e obeso, com 15, 20, 30 quilos a mais do peso e com uma dificuldade maior para levar esse peso corpóreo, é muito mais difícil começar agora. Então nós temos que começar a achar estratégias para que essas pessoas realmente façam mais atividade física. Então como é que eu identifico o nível de desenvolvimento motor dos alunos? Nós desenvolvemos na nossa empresa um protocolo de desenvolvimento desse nível, um protocolo, desculpa, de avaliação desse nível de desenvolvimento motor. É o que nós chamamos de índice brado de desenvolvimento motor. Então para as várias habilidades motoras básicas, desde o andar até o saltar, lançar, arremessar, nós temos padrões de movimento, formas que a pessoa realiza o movimento em que dá para nós classificarmos esse indivíduo num estágio iniciante, num estágio intermediário, que alguns também chamam de elementar, ou num estágio maduro. Isso também a gente ensina para os alunos de educação física na disciplina de crescimento e desenvolvimento. Identificar o estágio de desenvolvimento motor em cada uma das habilidades motoras básicas. Quem eventualmente já passou por isso na faculdade, já se formou há um tempo e não lembra disso, saiba que perdeu uma oportunidade ímpar de ir além do óbvio do ponto de vista das intervenções em exercício e treinamento para indivíduos não atletas. Então aqui a gente tem alguns exemplos, olha, em que nós temos várias habilidades desde então. Como é que nós fazemos essa avaliação? Aqui a gente tem um exemplo de uma mulher de 66 anos. O início dela aqui, olha, andar para trás, ela estava no padrão intermediário. Aqui vocês veem, iniciante, intermediário e avançado ou maduro. Como é que a gente faz isso? A pessoa faz o movimento e nós vamos olhar cada um dos aspectos. Posição dos pés, posição dos braços, como é que ela coloca o pé no chão, se é a ponta do pé primeiro, porque esse é o padrão motor do andar para trás. Do arremessar, do lançar por cima, do lançar por baixo, pé contra a lateral na frente, o braço é projetado. Então tem vários detalhes. Se uma pessoa faz um lançamento por cima, por exemplo assim, ela solta o braço aqui, as pernas estão paralelas, o outro braço contrário no movimento. Isso aqui é o jeito que uma criança de um ano e meio, dois anos, lança um objeto qualquer para o pai. Olha, lança aqui para mim, ela vai fazer isso. E aí nós temos um adulto que reproduz um movimento de lançamento exatamente assim. Ou seja, ele lança como uma criança de dois anos. E aí a gente pergunta, por que ele lança desse jeito? O lançar dele é um lançar que tem um padrão o quê? Iniciante. O que significa isso? Que ele nunca lançou na vida. Ou que ele nunca lançou por baixo. Ou que ele nunca correu para trás. Ou que ele nunca andou para trás. Ou que ele nunca chutou, que ele nunca rebateu, que ele nunca recebeu uma bola, ele nunca quicou uma bola, ele nunca saltou. Então essa senhora, ó, grande parte das habilidades básicas, ela tinha no nível iniciante e intermediário. Olha só, não tinha nenhuma habilidade motora básica dela no nível maduro, no nível avançado. Significa que ela não havia feito grande coisa de prática ao longo da vida. Essas que estão no nível intermediário, ela já praticou. Mas praticou lá atrás na vida por um tempo insuficiente. Não atingiu o padrão maduro. Depois de alguns meses de prática com a gente, olha o que aconteceu com ela. Ela sai, olha, nenhuma habilidade mais a não ser o chutar. Ela tinha ainda no iniciante. As outras duas que ela tinha aqui no iniciante passaram para o nível intermediário. E ela já tinha, olha lá, quatro habilidades motoras no nível avançado ou maduro, prontas. E que ela agora pode usar para uma série de outras atividades. O andar para trás, fica até mais difícil dela cair por conta disso. O lançar por cima, ela já tem maduro. O lançar por baixo, o quicar a bola. Agora ela já consegue fazer alguns exercícios do basquete para arremessar. E isso era o que acontecia com ela. Ela começava a brincar mais com bola, quicando. Começou a chutar. Começava a fazer jogos de lançamento por cima. Jogos de lançamento por baixo. Jogos com o quicar a bola. E aí ela começou a fazer atividade sem perceber. Então ao invés de ela ir agora para a esteira e ficar meia hora caminhando na esteira em frente a uma televisão, que é uma coisa extremamente chata. Ela pode fazer meia hora de caminhada a cinco por hora ou a seis por hora ou a quatro. E aí a velocidade vai ser determinada por outros aspectos. Mas ela faz isso brincando. Com a bola de basquete e arremessando. Ela faz isso brincando com bolicha adaptada e fazendo o lançamento, porque agora ela faz bem feito e tem mais êxito. Brinca, se diverte. E ela estará andando para trás, para o lado, para a frente, brincando, lançando, arremessando, chutando, recebendo uma bola, fazendo um toque, uma manchete do voleibol. E ela se movimenta do mesmo jeito que ela estivesse em cima da esteira. O gás calórico, o efeito cardiovascular é rigorosamente o mesmo. Mas o que ela libera de endorfina, o que ela libera de adrenalina, o que ela libera de serotonina é infinitamente maior do que ela ficar quase que obrigada em cima de uma esteira. É por isso que 99% dos indivíduos com baixo nível de vínculo afetivo desistem nos dois primeiros meses. Porque se ele ficar, ele é um herói. Ficar nesse padrão, sobe em cima da esteira, está vendo a televisão ali, assiste bastante. Porque o exercício que eu vou te passar é bem chato. E eu ainda quero que você fique aqui por muitos anos. Acreditar em Papai Noel ou não gostar do ser humano. E esse modelo, o que me surpreende até hoje e me irrita, é que nós estamos em 2019. Nós não estamos em 1850 passando exercício. Não é possível que até hoje a gente tenha esse modelo arcaico, retrógrado, quase idiota de prescrição de treino, para quem não gosta. Quem gosta já é difícil. Para quem não gosta, então, é quase que um pedido para que ele não continue. E a gente continua fazendo a mesma coisa. E vai passar o tempo e nós provavelmente continuaremos na mesma. Estamos evoluindo. Então, está aqui, olha, um homem de 50 anos. Olha só esse, olha a diferença. Homem de 50 anos, olha as habilidades todas. Ele entrou, fez os testes, olha. Todas as habilidades motoras básicas dele, ele tem no nível maduro, avançado. Ele joga de tudo, ele brinca com tudo, ele faz qualquer coisa. Seja no futebol, do vôo, do basquete, do boliche. Ele aprende tudo que é novo muito rápido. Porque com todas essas habilidades, fica muito fácil para ele aprender movimentos novos. E o sistema nervoso central dele se adapta, se adequa e ajusta o controle motor e cria as novas sinapses a partir daquilo que ele já tem de modelo pronto de sinapses. Dos padrões de comportamento motor que já estão prontos. E para ele colocar novas sinapses nesses engramas que ele já tem pronto, é muito mais fácil para ele aprender movimentos novos. E ele gosta desses novos desafios motores. Não se esqueçam disso, olha. Tínhamos aqui alguém analfabeta motora e agora já sendo alfabetizada. E esse aqui, num alto nível de alfabetização motora. Esse aqui explora o mundo de um jeito muito mais rico do que essa aqui. Agora já é outra conversa no pós-treino dela. Aqui, olha. Um outro indivíduo, 77 anos, uma mulher. Então é possível ter as habilidades? Sim, desde que se pratique. Dá para começar agora? O processo é um pouco mais lento. Mas tendo pedagogia de treino, vai embora. Olha aí, olha. Essa é uma aluna nossa que com o tempo atingiu o padrão maduro de praticamente todas. Só não tinha um receber. E aqui, olha. Um homem de 26 anos, olha aí, uma mulher de 77 com todas as habilidades maturas. Um homem de 26 anos, tudo intermediário. Faltou o que para ele, certamente, ao longo da vida? Prática. Quando alguém chega assim, um indivíduo agora, chegou obeso e com as habilidades, tudo, por exemplo, no nível iniciante e uma outra no intermediário. O que ele está fazendo para nós, nesse momento em que a gente faz a identificação do nível de desenvolvimento motor dele, é contando para mim a história motora dele. Se ele tiver muita coisa aqui no nível iniciante, o que ele está me contando é o seguinte. Do ponto de vista motor, nunca fiz nada na vida. Ele acabou de te contar a história motora dele. Eu preciso colocar tudo isso num nível maduro, avançado, para que ele comece a explorar o mundo e a se relacionar com o exercício de um jeito muito mais natural, muito mais espontâneo e, acima de tudo, muito mais prazeroso. Porque se ele estiver indo lá todo dia, falando, ah, eu tenho que ir lá para a academia, eu tenho que fazer esse exercício, eu tenho que fazer a minha caminhada ou corrida para eu emagrecer. Eu tenho que é sinônimo de eu vou desistir, eu vou abandonar. Eu tenho que fazer, ele tem que vir e dizer assim, eu quero ir lá treinar, eu quero ir até lá fazer exercício. Enquanto ele for fazer exercício com o verbo eu tenho que, esqueçam, ele tem prazo de validade na academia. Acontece com quase todo mundo, infelizmente, desses que não têm vínculo afetivo. Olha esse menino aqui, é um exemplo de outro, 11 anos de idade. Olha como é que ele chegou para a gente. Nível iniciante e intermediário. Nenhuma habilidade madura. Quando é que tinha que estar tudo maduro? Ao sete, no máximo. Então ele é um menino com baixo nível de prática motora ao longo da vida. Nem educação física escolar. Fugia da educação física escolar com atestado médico, o que é um absurdo. Ele não tinha problema nenhum. Está lá treinando com a gente. Olha aí, seis meses depois, dá uma olhada que bacana. Todas as habilidades motoras dele, com exceção do chutar, no nível maduro. Esse menino aqui, os pais disseram para a gente isso. Falou, o que vocês fizeram com o menino foi uma revolução. Ele não saía de casa. Lá no condomínio a gente mora, praticamente não saía com os amiguinhos, não sei o quê. Porque agora, eles brincaram com a gente, disseram assim, sábado e domingo meu filho chega em casa. No final da tarde, marrom. Ele vai brincar, os amigos passam lá e é bicicleta e joga isso, joga futebol, brinca. É isso. É uma criança de 11 anos, ele tem que estar se divertindo, ele tem que estar brincando, ele tem que estar se movimentando. Como é que um garoto de 11 anos e com 10, com 9, com 8, podia ser tão avesso ao exercício? A atividade é porque ele não tinha habilidade. Aí ele ia brincar com os amiguinhos, ele estava sempre para trás. Era aquele que estava todo mundo lá, vamos fazer alguma coisa, ele não consegue. Vamos fazer isso, ele não sabe. Vamos fazer aquilo, outro, ele se dá mal. Aí ele tem vergonha, ele fica constrangido e ele vai se marginalizando, ele vai ficando à margem. Aí tinha pouco coleguinha. Ampliou as amizades, relacionamento social. Hoje é um menino muito mais feliz. Por que ele é mais feliz? Porque ele tem mais habilidades motoras. Porque ele deixou de ser um analfabeto motor. Isso é uma coisa mais do que lógica e óbvia. E aí esse menino, com 11 anos de idade, 92 quilos. Obeso. Por que ele era tão obeso assim? Absolutamente sedentário. E o pai, altamente ativo. Ele falou, cara, se eu chamava meu filho para tudo, para ir fazer isso, brincar com aquilo outro. Ele falou, não vai, ele não tem habilidade. Ele vai passar vergonha com você e com qualquer outro que estiver vendo. E hoje? Hoje ele vai, hoje ele, todo domingo, ele e o pai vão para o clube, brinca de basquete, brinca de futebol, brinca... E o que ele mais gosta hoje é... Ele se encontrou, das habilidades dele, ele se encontrou mais com basquete. E brinca de basquete, todo final de semana, ele e o pai. Os dois no clube, a mãe, ele ensina. Pronto. É isso. Ele já está combatendo a obesidade? Está combatendo a obesidade de uma forma absolutamente natural. Porque isso é a porta de entrada. Existe um conceito que a gente chama de hábitos angulares. Tudo na nossa vida é habitual, é mecanizado. Infelizmente, o cérebro funciona assim. Ele funciona na base dos hábitos. Comportamentos habituais, comportamentos automáticos. E esse menino tinha, por hábito, o sedentarismo. Não fazer absolutamente nada de exercício. Hoje, naturalmente, o conjunto de hábitos dele é sempre de prática motora. Sempre. E isso aqui é muito bom para ele. E o exercício tem uma coisa que é fantástica. Dentro desse conjunto de hábitos, a gente tem um conceito que se chama hábitos angulares. Quer dizer, um determinado hábito que a gente passa a adquirir e que abre portas para que outros novos hábitos se instalem na nossa vida. O exercício é um hábito angular dos mais poderosos que existem. Ele abre portas e caminhos para novos hábitos relacionados à saúde. Aí muda alguma coisa na alimentação, muda mais isso, muda não sei o quê. E você começa, a partir daí, a emagrecer mais e a manter o peso perdido, que é o mais importante de tudo. Emagrecer não interessa. O que interessa é manter-se magro para o resto da vida. Dietas malucas e tal, nada disso presta, nada disso serve. A hora que volta a comer normal, ganha o peso tudo de novo e com um quadro clínico muito pior do que antes. Então isso não se faz. A hora que você alfabetiza alguém do ponto de vista motor, esse indivíduo se torna espontaneamente ativo. Ninguém precisa forçar a barra para ele fazer atividade física. Bom, então, e aí aqui são mais exemplos do quanto a gente consegue... O termo que eu uso é alfabetizar as pessoas do ponto de vista motor. E esse aqui é um artigo em que nós, a partir daí, estamos fazendo a relação desse repertório motor com a obesidade. Esse foi um artigo que nós publicamos de revisão nessa revista em 2017, em que a gente mostrou algumas questões bem interessantes. A dieta de restrição calórica com perda maior ou igual a 10% do peso corporal, olha o que significa isso. Indivíduos que fazem uma dieta de restrição, quer dizer, restringem carboidrato, passam fome e tal, e por conta dessa dieta perdem mais do que 10% do seu peso corporal, olha que dado interessante. Aproximadamente 55% desses indivíduos que perdem mais, uma perda de peso igual ou superior a 10% do peso total, 55% consegue manter o peso perdido no período de até um ano. 20% consegue manter o peso perdido em até dois anos. E somente 6% consegue manter o peso perdido até cinco anos após essa perda. Ou seja, de quem faz qualquer tipo de manipulação nutricional mais drástica, e todas elas à base de restrição, e que consegue perder uma quantidade considerável de peso, que a gente considera na literatura uma quantidade considerável, igual ou maior do que 10% do peso corporal. Tinha 100 quilos, perdeu 10 quilos ou mais. Somente 6% daqui a cinco anos estarão com esse peso. Ou seja, ninguém. O que significa dizer que o caminho não é esse. Por quê? Porque essas pessoas mudam radicalmente um hábito e ele não se consolida. E elas continuam depois, voltam a comer, mas elas são inativas. Elas continuam com todo o conjunto de comportamentos habituais que levou para a obesidade. Se esses comportamentos foram os que levaram para a obesidade, eles não podem estar presentes na vida nunca mais. Mas ela também tem baixíssimo nível de vínculo afetivo com a atividade física. Então ela não vai realizar. E aqui alguns pontos interessantes. Olha, a dieta de restrição calórica, num período de oito semanas, depois mais 44 semanas de manutenção do peso, olha só que interessante. Indivíduos perderam aqui de 93 quilos, baixaram para 83, e depois das 44 semanas de manutenção do peso, já recuperaram o peso que tinha sido perdido. Com dieta de oito semanas, caiu de 93 para 83 quilos. Perderam praticamente 10 quilos. 44 semanas depois que saíram da dieta, e agora qual era a ideia? Manteram o peso perdido? Olha, já começaram a recuperar. Em 44 semanas já estavam recuperando o peso. A taxa metabólica de repouso desses indivíduos ficou reduzida, ficou abaixo do que era antes do período de dieta, por até 44 semanas. O que significa isso? Que se a taxa metabólica está mais baixa, significa que o metabolismo basal deles está mais baixo. Se o metabolismo basal está mais baixo, a quantidade de energia e de caloria que ele gasta no dia para ficar vivo é menor. O organismo se ajustou inteligentemente. Eu restringi a caloria dele por um período considerável de tempo, e ele inteligentemente baixou o metabolismo para quê? Para se prevenir. Aí eu volto a ingerir alimento normal, sair da dieta, o metabolismo está mais baixo, eu ganho peso muito mais rapidamente, com muito menos ingestão de alimento. Na próxima que eu tentar reduzir ainda mais o meu peso, eu vou precisar fazer uma dieta muito mais restritiva. Isso me parece meio absurdo, mas é um comportamento padrão. Vírgula, e eu insisto nisso. Em 2019, nós não estamos em 1850. Nós estamos em 2019. Olha esse aqui, esse estudo de 2012. 30 semanas de restrição calórica severa, os indivíduos tiveram perda de 30% do peso corporal. Dessa perda toda, 17% foi de massa livre de gordura, ou seja, massa muscular. É muita perda de músculo. Eu não posso perder. Quem quer emagrecer, quer perder o quê? Gordura. E ele se deu ao luxo de perder massa muscular. E a taxa metabólica de repouso, com maior redução proporcional ao peso e a massa livre de gordura. Ou seja, quem mais perdeu massa livre de gordura, ou quem mais perdeu massa muscular, foram aqueles que tiveram maior redução da taxa metabólica de repouso. E, portanto, vão ser os que terão mais dificuldade para quê? Para manter esse peso perdido, e os que vão ganhar mais peso tão logo a dieta seja interrompida. E aqui nesse trabalho nosso, de revisão, a gente viu muita coisa interessante, está lá publicado naquele artigo. A atividade física, o exercício físico regular, então, o que o indivíduo agora pode pensar, e esse é o ponto mais importante, ó, manutenção do peso. Perder peso é uma coisa. O êxito em qualquer intervenção vai ser determinado pelo peso mantido, e não pelo peso perdido. Perdeu? E agora? Quantos anos e o quanto eu consigo manter isso? Quem conseguir ficar 10, 15, 20? Para o resto da vida, com esse peso, é quem teve êxito na sua intervenção para a perda de peso. Então, a intervenção já deveria ter uma denominação diferente. É qualquer que fosse ela. Intervenção para perda e manutenção de peso. Não interessa a intervenção de perda de peso. O que me interessa é manter o peso perdido. Quantas pessoas com mais de 30 anos têm o mesmo peso, e hoje estejam com 40, 45, quantas têm o mesmo peso dos 25 anos de idade? É raríssimo ver isso. Com 40 anos, quantos estão com o peso que tinham aos 25? Com 45, quantos estão com o peso que tinham entre 25 e 30? Não é tão difícil isso. Mas tem que controlar uma série de fatores que levam à obesidade. Um deles é a prática da atividade. Olha que bacana. A atividade física e o exercício físico regular, a estratégia, está presente em 90% dos casos de sucesso de manutenção do peso em longo prazo. Então, em vários estudos de indivíduos que tiveram, fizeram uma dieta qualquer, uma reeducação. E a partir daí, passados 5 anos, 10 anos, estavam ainda com aquele peso perdido, aquele 6%, ou seja, ninguém que consegue manter o peso perdido. Em quem mantém o peso perdido, 90% desses indivíduos têm a atividade ou exercício incorporado à sua rotina diária. Não são dois dias por semana e nem três. É todo dia. No mínimo, cinco a seis dias por semana. Isso é a lógica desse pessoal que tem o êxito na manutenção do peso. O exercício faz parte da vida deles. Não é forçado. Ninguém está indo lá obrigado. Ninguém faz uma coisa por cinco, seis dias por semana, por dez anos, sendo obrigado. Malemar, a gente faz isso com o trabalho, né? Ele vai acabar saindo do trabalho ou vão sair com ele, né? Porque ele faz mal feito, se ele está sendo obrigado àquilo. Olha só o que nós encontramos aqui, que está naquele trabalho nosso. Associações inversamente proporcionais entre desenvolvimento motor, o DM aqui é desenvolvimento motor, IMC ou percentual de gordura. O que significa isso? Quanto maior o nível de desenvolvimento motor do indivíduo, menor o IMC e menor o percentual de gordura. E o inverso é verdadeiro. Quanto menor o nível de desenvolvimento motor, ou seja, quanto maior o indivíduo é, quanto mais analfabeto o motor esse indivíduo é, em geral tem maior IMC e maior percentual de gordura. Então isso mostra claramente que quem tem maior nível de desenvolvimento motor se movimenta mais espontaneamente, faz muito mais atividade física espontânea em qualquer lugar. E para ele não existe limitação. E para esse indivíduo com alto nível de repertório, não existe um problema, que eu sempre costumo chamar muito a atenção, que a nossa área, infelizmente, da educação física está errando demais com isso, que é entender a atividade física ou exercício de uma forma absolutamente artificial. A pessoa está obesa, por exemplo, ela diz assim, ah, eu estou obeso, estou precisando emagrecer, tenho que procurar uma academia. Não, você tem que se mexer. Não tem que procurar uma academia. Quem falou que é a academia que emagrece? O que emagrece é a reeducação alimentar, e o que depois vai manter o peso perdido é, dentre outras estratégias, a presença cotidiana da atividade física na vida. O que engorda e emagrece, gente, não é sedentarismo ou atividade física. O que engorda é excesso de caloria. Engorda-se e emagrece-se por aquilo que come-se e que deixa-se de comer. O exercício não é para emagrecer. O exercício é para garantir condicionamento físico, aptidão física. O exercício é para melhorar a força, a resistência, a velocidade, a flexibilidade, e para colocar novas habilidades. E emagrecer não é o papel do exercício. Claro que quem faz, torna-se mais magro, porque gasta mais caloria e mantém mais o peso. E ninguém engorda porque é sedentário. Engorda porque está com uma alimentação inadequada para aquilo que ele faz. Para a sua taxa metabólica diária, ele está ingerindo mais caloria do que deveria. É por isso que ele está engordando. Não é porque é sedentário. Só que conforme o tempo vai passando, o metabolismo nosso vai diminuindo por conta da perda de massa muscular associada principalmente ao sedentarismo na medida que a gente envelhece. E aí eu teria que ingerir cada vez menos alimento. E isso, obviamente, não está muito no padrão cultural nosso do ponto de vista nutricional. Então, eu vou precisar fazer mais atividade até para auxiliar nessa manutenção do peso e eu poder fazer algumas extravagâncias gastronômicas aí. Mas a ideia de que exercício é em academia ou que o exercício precisa de equipamento para ser realizado, ela é absolutamente equivocada. A associação inversa entre desenvolvimento motor e nível de atividade física diária, os indivíduos que fazem menos atividade física diária, são em geral os que têm menor nível de desenvolvimento motor. É uma coisa óbvia, porque se eu sou um analfabeto motor, é o que a gente brincou no começo. Só sobra o que para mim? Andar. Andar eu vou ter que sair aqui andando ou subindo uma esteira e ficar andando e é chato. Principalmente no método que a maior parte das academias acaba utilizando, que é o método que a gente chama de contínuo extensivo. Sobe, põe uma velocidade e fica nela meia hora, quarenta minutos. Isso a pessoa tem que ter uma paciência ou quase que uma devoção enorme. A associação também inversa entre desenvolvimento motor na adolescência e MC na idade adulta. Alguns estudos têm mostrado isso. Adolescentes que têm o menor nível de desenvolvimento motor, fazem aqueles estudos longitudinais, de corte, acompanham por 30 anos esses indivíduos que foram avaliados no nível de desenvolvimento motor lá, quando tinham 12, 13, 14, 15, 16 anos de idade, acompanham essa turma 30 anos depois, quem mais desenvolveu obesidade. Aqueles grupos que tinham o menor nível de desenvolvimento motor na adolescência. Por quê? Porque vão ser os adultos menos ativos. E que não vão ter nem o exercício para estabelecer hábitos mais saudáveis de vida. Para mexer com os demais hábitos relacionados à saúde. Então essas associações aqui mostram claramente para nós que o paradigma do desenvolvimento motor é fundamental para a gente conseguir controlar mais o peso, evitar engorda e depois que eventualmente emagrece, manter esse peso perdido. E para nós, gente, quando eu falo em condicionamento físico, essa é a nossa visão, é a minha visão particular em relação à aptidão física. Muita gente fala nisso, usa o termo aptidão física, condicionamento físico, e praticamente ninguém sabe o que é. Quando eu peço para alguém, Ah, então dá um conselho, define condicionamento físico. Dá umas gaguejadas, define a aptidão física. Gagueja mais um pouco, fala que uma coisa é uma, outra é outra. Isso é a coisa mais simples do mundo. A aptidão física significa estar apto para realizar tarefas físicas ou tarefas motoras. Os indivíduos que estão mais aptos realizam um contingente maior de tarefas. Como é que eu torno alguém mais apto para realizar um conjunto maior de tarefas físicas? E olha, aptidão é a mesma coisa que condicionamento físico, tá? Condicionamento físico é ter condição de realizar um conjunto maior de tarefas motoras. Alguns livros acabam colocando umas definições que eu não sei nem de onde a pessoa tirou aquilo. Às vezes só está com um pouco de alucinação aí para diferenciar, né? A aptidão de condicionamento físico. Então, a aptidão física estar apto para realizar um conjunto maior de tarefas motoras. Como é que eu torno um indivíduo mais apto? Aprimorando as suas capacidades motoras. Que são as capacidades? Conjunto de traços, de características geneticamente determinadas. Quando essas características genéticas interferem com o nosso desempenho no domínio motor, são as capacidades motoras, que podem ser condicionantes ou coordenativas. Condicionantes aquelas que são determinadas por interações no sistema músculo esquelético. Força, resistência, velocidade e flexibilidade. É óbvio que algum nível de força, resistência, velocidade e flexibilidade é exigido para uma série de tarefas motoras. Andar, correr, subir escadas, descer escadas, jogar futebol, brincar de vôlei, brincar disso. Dependendo da tarefa que eu estiver fazendo, eu tenho mais exigência de uma ou outra. O outro contingente são as capacidades motoras coordenativas. São todas aquelas características relacionadas a como o meu sistema nervoso central comanda e controla os movimentos, comanda e controla os músculos esquelétricos. Daqui nascem as capacidades coordenativas. São entre 15 e 20, dependendo da corrente teórica de cada um. Capacidade de coordenação motora, coordenação motora grosseira, coordenação motora fina, coordenação espaço-tempo, capacidade de representação motora, capacidade de reação simples, de reação complexa, equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico, equilíbrio recuperado, ritmo intrínseco, ritmo extrínseco, coordenação óculo-manual, coordenação óculo-pedal. Olha quanta coisa! Dessas capacidades coordenativas é que nascem os nossos movimentos. É daqui que vem a condição, a capacidade que nós temos de controlar os músculos e, portanto, de aprender e de melhorar o desempenho em habilidades. Quanto mais coordenações eu tiver, mais habilidades eu tenho possibilidades de aprender. Então, na minha ótica, a aptidão não morre aqui, nas capacidades condicionantes. Infelizmente, a literatura encara sim. A aptidão física é você aprimorar força, resistência, velocidade e flexibilidade. Essa é uma visão muito reducionista de aptidão física. Eu entendo a aptidão de uma forma muito mais expandida. Então, isso aqui é o que eu chamo de visão ampliada, expandida de aptidão física. Para estar cada vez mais apto, eu preciso ter mais capacidades e mais habilidades. Movimentos, cada vez mais movimentos dentro do meu repertório motor. Então, é assim que a gente tem que pensar em tornar o nosso aluno obeso mais apto fisicamente. Confere para ele mais capacidades condicionantes, muitas coordenações, porque ele é absolutamente descoordenado. Por quê? Porque só tem uma forma de você aprimorar as capacidades coordenativas. É praticando os movimentos e estabelecendo, a partir daí, novas conexões sinápticas. Isso faz parte do desenvolvimento do sistema neuromúsculo-esquelético. E, na medida em que você faz isso, você abre o caminho para as habilidades motoras serem aprendidas e aprimoradas. E aí, o mundo se abre para esse indivíduo do ponto de vista de realização motora, de exploração do mundo, de relações sociais e, acima de tudo, gente, de mudança de paradigma com o exercício. Por quê? Porque o que a gente fica vendo o dia inteiro em rede social, publicado por profissional da área da educação física, é no pain, no gain, foco, superação, determinação. Eu quero ver quem é que vai tirar do sofá o indivíduo obeso, que odeia exercício, dizendo para ele, no pain, no gain. O negócio é o seguinte, meu amigo, vem para cá que eu vou te esfolar. Vem para cá com muito foco, superação. Ele tem que se superar, gente, no trabalho. Ele tem que se superar em casa, como pai, como marido, como um profissional lá no trabalho. Quem tem que se superar no exercício é atleta. Essa paranoia da superação para o bando de amador que tem nas academias e fica ali com muita fé, superação, foco para ganhar um pouquinho de músculo, para tirar foto no Instagram e no Facebook. Ele nem vive disso, não faz nada com isso. O que ele está fazendo com esse músculo? Se apresentando na rede social, precisa de superação para isso, precisa usar droga para isso? E eu sempre pergunto em sala de aula para os meus alunos e faço sempre um desafio e mostro o quanto nós temos fracassado com essa turma. Por quê? Porque a gente não tem nada novo para ele, não tem nada diferente. Nós estamos com um modelo de musculação, um modelo de academia, que é da época que eu praticava lá com 16, 18 anos de idade, 1900 e sei lá quanto. Tem nada de novo para ele. Eu digo assim para os meus alunos, levanta a mão aqui na sala, 50 alunos. Quem faz atividade física, diariamente, no mínimo 4 a 5 dias por semana. Aí todo mundo praticamente levanta a mão na turma de educação física. Aí eu digo assim, o desafio agora é simples. Mantenha o braço levantado. Quem tem o pai e a mãe, vivos ainda, que façam atividade. Também no mínimo 4 a 5 dias por semana. Todo mundo abaixa o braço. Ficam 2, 3 com o braço levantado. Então tem alguma coisa errada. Todo mundo aqui é fisicamente ativo e o pai e a mãe são sedentários. Onde é que está o erro? Está tentando passar para o pai e para a mãe o padrão, o modelo de exercício que atinge a juventude. Aquilo que é bom para o garoto de 20 anos, ele está achando que vai ser bom para o pai dele, obeso, que nunca gostou de exercício. E tem aquele que gostou, mas ele gostava do quê? Aí eu dou um exemplo prático. Nós tínhamos um aluno, numa época, que estava 30 quilos a cima do peso. Foi karateca a vida inteira. E por volta de mais ou menos 18, 19 anos, quando entrou na faculdade, teve que abandonar, não sei o que, apaixonado por karate. Passados 20 anos, 20 e poucos anos, ele nessa época estava com 45 anos. Veio me procurar. Nossa, eu preciso perder peso, preciso fazer uma coisa. Estou indo na academia. Mas, cara, está difícil lá e tal. Mas por quê? Falei, olha, o que você faz? Ele falou, ah, eu vou lá, faço musculação, 3 de 15, faz o trabalhinho na esteira. Falei, mas o que você gosta? Ele falou, não, a minha vida inteira eu fui karateca. Fui, disputei jogos, disputei campeonato uísque. Falei, mas então, você tem que fazer karate. Ah, que os horários e tal. Falei, não, fazer karate na academia. Como? Bota o karate. O karate está nele. As habilidades do karate ele tem. É óbvio, a habilidade, uma vez aprendido, não esquece nunca mais, gente. É igual a historinha de andar de bicicleta. Por que que não esquece nunca mais? Porque é uma habilidade. Aprendeu, só tem um jeito de você desaprender. É ter um acidente vascular cerebral naquela área que estava controlando esses musculares. Habilidade não se esquece. Capacidade se perde. Pô, as resistências se perdem. Habilidade não. Aprendeu, acabou, é para o resto da vida. Então, ele tem todos os golpes. E se ele ficar fazendo coisas que têm a ver com karate, o olho dele brilha. Agora, ele falou assim, eu gosto da esteira. Eu não gosto. Ele gosta do quê? De karate. E a turma na academia conseguiu tirar o barato dele, porque colocava ele para fazer 3 de 15 e esteira. E nunca, eu perguntei para ele assim, mas nenhum professor te perguntou o que você já fez na vida? Não. Isso é uma falda de respeito enorme. Já tem um modelo pronto para todo mundo. Queiram ou não. Parece até que esse é o único jeito de se fazer alguma coisa dentro de academia. E é. Volto a insistir. E nós estamos em 2019. Eu não sei de qual século, mas é 2019. Não sei de qual momento da nossa vida, mas parece que estamos em 2019. Muito bem, gente. Então, é isso. A questão é essa aqui. As pessoas precisam de aptidão para fazer cada vez mais, espontaneamente. Qual o motivo para esse indivíduo obeso, sedentário, manter a prática motora por toda a vida? Por que que alguém vai lá na academia? 99% de quem vai lá, vai para a finalidade estética. Está ali construindo o corpo, construindo o músculo, secando, ficando bonito e tal. Está ótimo. Esse é um motivo. Achou o motivo? Motivação é o que precisa para que eu fique ou não. Para que eu faça uma coisa ou para que eu faça outra. O que determina aquilo que eu vou fazer e deixar de fazer é a motivação. O que é a motivação? Ter motivos para fazer alguma coisa. Se você tirar os espelhos da academia, vai todo mundo embora. Porque o motivo é aquela hipertrofia aguda, transitória. Agora, por que que o seu pai não está indo lá? O seu tio, o seu avô estão obesos e precisando fazer alguma coisa. Por que que eles não estão indo lá? Talvez, e é óbvio, o motivo dele não seja aquele. Pedir para ele ir na academia, porque está com barriga, ou precisa melhorar isso, ou está feio isso, está feio aquilo outro. Você tem que se mexer, você tem... Não. Pense em novos motivos. Novos motivos significa o profissional, o ambiente, o local, criar novos motivos para que eles venham. Que novos motivos são? Novos motivos implica novos modelos para novos públicos. O que existe hoje, que é o que existia em 1980, quando as academias chegaram no Brasil, e que 99% dos profissionais que atuam lá dentro estavam nascendo, ou a hora que vieram para o mundo, isso já existia, eles começaram a praticar e eles ficam, mesmo tendo feito faculdade, fica reproduzindo os velhos modelos. Quem é que vai oferecer alguma coisa nova? E não acreditem que o que aconteceu nos últimos 10 anos aí foi alguma coisa nova, não. É o mais do mesmo. Por quê? É o mesmo público. 5% da população brasileira frequenta clínicas e academias. Em 1988, 90, era 4%. 5% não é ninguém. Portanto, continuamos trabalhando para as exceções. Para a garotada, para o pessoal mais novo, que quer alguma coisa em relação ao corpo. Está lindo, está ótimo. É do momento da vida. Mas nós temos que criar alguma coisa diferente. Por quê? Porque tem 95% da população que precisa, mas que precisa ficar lá. Qual o motivo? Ó, eles poderiam se divertir mais, ao invés de sofrer, de vir com no pain, no gain. Então não tem que treinar forte. É óbvio que vai ter que treinar forte, num dado momento de um processo. Mas criem motivos. Por que ele não pode se divertir? Por que ele não pode jogar? Por que ele não pode brincar um pouco mais? Por que ele não pode ter novos desafios? Por que ele não pode ser submetido a alguma coisa nova diariamente? Por que ele não pode aprender coisas novas? Por que ele tem que ficar sempre repetindo aquele monte de exercícios que só mexe com capacidades e nem com habilidades? E não fala no tal do funcional que não tem também habilidades. Ó lá, brincar, jogar com os filhos, os netos. Por que ele não pode brincar? Por que ele não pode jogar? Por que ele não pode aprender aqui alguma coisa que ele transfira para lá? E que ele faça em casa, que ele faça na frente de casa, que ele faça no quintal de casa, junto com a família? Isso aqui é o ideal. Pai, mãe, filho, todo mundo brincando junto no sábado, no domingo à tarde. Se desafiando, jogando, brincando. E no sábado o pai ganhou o joguinho de basquete de 21 com uma cestinha no fundo de casa, um espaço de 3x3. E daí? Ele ganhou do filho e o filho, na hora que acaba, ele fala, mas amanhã eu quero revanche. Ótimo. Mas onde é que ele aprende, mãe? Ele aprende num ambiente de prática, com o profissional. E que podem ser centenas e milhares de ambientes. E nós estamos até hoje preocupados com peitoral, com bispos, com isso. E esse aluno obeso sendo simplesmente marginalizado. O obeso, o idoso, o diabético, ou seja, qualquer pessoa que não tenha entre 15 e 25 anos de idade e que não queira o corpo do momento. Todos esses estão fora do mundo de academias e clínicas. É inacreditável isso, né? Principalmente em 2019. Deixar de artificializar a atividade física. A atividade está aqui, ó. Esse aqui é o equipamento. Aprimorem esse equipamento, mas com propostas verdadeiramente desafiadoras. Essas coisas que existem aí não aprimoram em nada o controle motor. Achar que movimento, sem resumo, abaixar, levantar, empurrar e puxar, isso não é visão de educação física, gente. Isso é uma visão desse tamanho, em termos de movimento. Dissociar a atividade do paradigma meramente estético. Esse indivíduo não está nem um pouco preocupado com a questão estética. Se tivesse, ele tinha feito atividade, exercício lá com 20 anos, com 20 e poucos. Agora, 40, 45, 50. Ele não tem essa preocupação. Querer vir com esse apelo nas redes sociais, com esse discurso, é muita inocência. Chega até a ser tolo, de tão bobinho que é, achar que isso aqui vai sensibilizar alguém que nunca se preocupou com isso, ainda mais agora, da meia para a terceira idade. Isso é tolice, né? É uma conversa realmente ingênua. Então, nós temos muito mais possibilidades e muito mais demandas em termos de criação de motivos para essa turma. E, acima de tudo, o paradigma do desenvolvimento motor e do repertório determina isso aqui. A atividade física é para se divertir. A atividade física é para sorrir. Quem sofre com atividade, com exercício, é atleta. É competidor. É ele que dói. É ele que tem que passar gelo todo dia. É ele que toma um analgésico. É ele que toma um anti-inflamatório. A vida dele é isso. Ele sustenta a família com isso. Esse é um atleta de alto desempenho. Achar que para todos nós devemos sofrer, morrer, passar mal, isso também é tolice. Por quê? Porque todos os meus alunos abaixam o braço quando eu peço para manter quem tem o pai e a mãe fisicamente ativos. Então, mudem as propostas, pensem fora da caixinha, porque está tudo muito inocente. E nós temos cada vez mais gente obesa parada. E as academias e clínicas ficam discutindo a intensidade do exercício. Vou fazer HIIT, que é uma das maiores barbaridades para alguém que nunca gostou de treinar. Tira do sofá e coloca ele para fazer uma coisa absolutamente intensa. Quem é que vai fazer isso por quanto tempo? Então, tudo é muito inocente. Nós precisamos expandir um pouquinho, abrir a nossa mente, para depois abrir a mente dos alunos e dos indivíduos obesos, para que eles, a partir daí, incorporem o exercício à sua vida. Então, isso aqui são algumas das nossas redes com a empresa. E aqui a gente está com a Fatesa, podendo aproveitar esse momento para falar dessas possibilidades de exercício. O recado, gente, no geral, era esse. Eu espero que tenha valido a pena para quem conseguiu acompanhar. Eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês uma perspectiva nova e uma demanda nova no que diz respeito à relação exercício e obesidade. Não é perder 2, 3 quilos, não. Nós estamos falando realmente de intervenção em indivíduos obesos que precisam de um olhar com um pouco mais de abrangência e de expansão também da nossa parte. Muito obrigado para quem nos assistiu até esse momento. O professor Castro está à disposição aí. Eu tenho uma pergunta. Vamos lá, Thiago. Vamos lá. Professor, esse paradigma, você falou sobre a renovação do paradigma, sobre o movimento motor, ele passa também, acho que tem muito profissional assistindo a gente agora, esse paradigma passa também por uma nova visão do profissional em relação ao exercício e como ele pode se enxergar em relação ao novo modelo de implantação desse paradigma? Sem dúvida, a primeira grande mudança, para que esse seja um novo paradigma na intervenção com o obeso, a primeira grande mudança necessária é o profissional. O profissional que conduz o processo de treino, em primeiro lugar, entender mais sobre isso aqui, sobre repertório. Como fazer com que as pessoas aprendam? Porque aprender habilidades novas significa um termo simples, é desafiar o sistema nervoso central desse indivíduo. Qual é a forma adequada de desafiar? Quer dizer, qual é a pedagogia disso? Quais são os exercícios? Em que momento isso deve aparecer? Para que isso se torne realmente algo prazeroso, divertido e desafiador. É o desafiador daquilo que eu consigo realizar. Porque se eu me frustrar e não conseguir realizar, isso não é prazeroso. Frustração gera evasão. Então, saber conduzir isso é um grande desafio do ponto de vista de evolução cognitiva do profissional de educação física. A educação física não sabe, infelizmente, como trabalhar o movimento, como ensinar aquele rol todo e aquele espectro de habilidades. Como conduzir isso? Esse é o primeiro grande desafio. E a partir daí, como comunicar isso? Esse vai ser o segundo desafio. Mas primeiro eu tenho que me preparar. Me preparar cognitivamente, me preparar profissionalmente. E a partir daí, como é que eu comunico isso? Agora, é essa turma chegar. E depois, como trabalhar isso, não mais de forma individual. Por quê? Porque a melhor forma de você trabalhar nesse paradigma é coletivamente. Só que vai ter que trabalhar coletivamente e respeitando individualidades. Esse é o terceiro desafio para a implantação desse novo paradigma. Quem quer crescer cognitivamente? Isso aqui implica numa infinidade de novos estudos que não estão na pauta. E esse é o grande problema. Porque o que a nossa área em academia quer estudar? Quer estudar suplemento, quer estudar droga, quer estudar cinesiologia do movimento, achando que esse é o grande desafio e o grande conhecimento que se precisa. E entendam sempre isso. Estamos estudando coisas para contemplar o interesse de 5% da população. É inacreditável. Quer dizer, começa a ser quase que uma preocupação pequena, para não dizer mesquinha. Não é possível que a gente não olhe para 95% da população. Então, são três grandes desafios. A preparação intelectual, cognitiva disso. Depois, a comunicação. E depois, a adequação pedagógica. É bastante coisa. Vai demorar um tempo. Os profissionais precisam sair do extremo conforto que se encontram hoje. E eu digo isso muito tranquilamente, apoiado em estatística. Por que eu digo que está muito confortável e absolutamente estático o ambiente, o meio? Por quê? Porque desde a década de 80, que as academias chegaram no Brasil, nós temos o mesmo contingente populacional praticando. Nós não mudamos. E o que é pior? Nós fracassamos. Porque se nós só conseguimos chegar em 5% da população em 40 anos, então, nada de novo aconteceu também. Faz 40 anos que nós temos a mesma coisa. E o que apareceu é o mais do mesmo. E para os mesmos. Tem que crescer logo. Tem que evoluir logo. Eu tenho percebido que essas novas modalidades de exercício que estão aparecendo, o pessoal com exercício funcional, até o crossfit, mas tem casos de casos, né? Tem academias boas de crossfit e outras nem tanto. Mas eu percebo que o pessoal se fideliza mais nesse tipo de exercício. Seria por causa dessas autos abordagens? Eles saem do patrão? O problema é que esse é o mais do mesmo. O funcional que chegou e não tem nada de nada, assim, de mais, de excepcional. Por que que tem um pouquinho? E é aparente isso. Precisaria de mais estudos até para mostrar essa fidelização. Mas o que é isso? Eram as pessoas que já faziam e que cansaram daquilo. E elas entraram, migraram para essa novidade. Vai aparecer outra e elas vão para aquela. Elas estão assim, migrando. Por quê? Porque é tudo sempre a mesma coisa. Olha o funcional. É sempre a mesma coisa. Muita gente vai ficar brava agora aí, achando que funcional é a revolução do... Não é nada. Não é nada. Não trouxe nada de novo. Verdadeiramente de novo. Por quê? O público não se renovou. É mais do mesmo. E eu não estou dizendo que é ruim, mas não estou nem fazendo julgamento de qualidade de proposta. Estou dizendo só que não abriu. Que não revolucionou. Quando não revoluciona, é porque é a mesma coisa. E as pessoas que vão fazendo isso, elas saíram da musculação tradicional e vieram para isso. Muitos saíram da musculação tradicional e vieram para o crossfit. Mas é o mesmo público. Você não teve um contingente populacional que fala assim, eu nunca fiz nada antes. Agora que apareceu isso, eu vou começar... Isso não tem. Isso não tem. Foi criado tudo isso para o mesmo público. Sabe o que acontece? São os mesmos motivos, sempre. E o discurso é sempre o mesmo. Meramente estético. O funcional é aquela embalagem um pouquinho diferente que quando você abre é a mesma coisa. E as pessoas ficam a mesma coisa. Então o público não abriu muito, não. Infelizmente, nada disso explora a aptidão na sua plenitude. Todos eles se concentram onde? Naquelas capacidades condicionais. É força, resistência, flexibilidade. Força, resistência, flexibilidade. Força, resistência, flexibilidade. Mesmo o funcional que veio com um discurso lindo e tal, impressionou um monte de gente, mas não tem nada por quê. Não mexe com habilidade nenhuma. Correr, saltar, lançar, arremessar, quicar, receber, girar, rolar. É, abaixar, levantar, empurrar, puxar. Muita gente vai ficar brava aí comigo. O funcional não é só isso. Eu não estou dizendo que ele é só isso. O que eu estou dizendo é que ele não explora a plenitude das habilidades. E isso não tem jeito. Você tem que abrir o ambiente. A maior parte daquelas habilidades são habilidades que nós chamamos de abertas. Elas precisam do cenário em constante mudança. Isso você precisa de bola, você precisa de gente, você precisa de jogo. Isso o funcional não consegue. A proposta não é essa. Volto a insistir. Eu não estou julgando bom ou qualidade, bom ou ruim. O que eu estou dizendo é que não abre do jeito que precisa. E prova disso. Esse contingente populacional, obeso, idoso, diabético, continua não fazendo nada em academia e clínica. Continua em casa. 70%, quase 80% dos diabéticos no Brasil e no mundo são sedentários. O que você falou é verdade. Porque a maioria das pessoas que eu vejo que migraram com esses nomes do estímulo são pessoas que já estão fazendo academia. Exatamente. 20% é fisicamente ativo, idoso e idosos. 90% desses faz caminhada. Então nós não conseguimos mudar o continente, nós não conseguimos mudar o cenário em 30, 40 anos. Ainda que essas novas propostas tenham dado possibilidades um pouquinho maiores. E eu até acho que um pouquinho melhores. Mas o público não foi absolutamente renovado. Falta mais coisa ainda, infelizmente. Bom, pessoal, nós queremos agradecer a todos vocês que nos assistiram até o momento. Esse vídeo, essa live, ele vai ficar disponível por um tempo. E a gente espera colaborar com vocês, profissionais da estética e não da estética também. Todo mundo que está na linha de frente cuidando de algum paciente que tem alguma comorbidade, alguma doença crônico-degenerativa. E para os donos de academia, profissionais de educação física, fisioterapeutas, ou seja, é uma interdisciplinaridade. A gente teve como objetivo fazer vocês pensarem em como motivar mais essa população, como fazer a sua prática diferente. E você, que talvez seja paciente que está nos assistindo, a buscar, a cobrar isso do profissional que te acompanha, para que você tenha êxito na sua prática de atividade física. Eu quero agradecer agora ao professor Cássio por ter contribuído e colaborado com o nosso conhecimento. E a gente espera vocês na próxima live. Obrigada pela atenção, pessoal. Tchau.